Mário Paulec, da coligação A Força do Trabalho, formada pelo MDB e PL, foi o primeiro a falar no espaço aberto na Rádio Selinalta, na terça-feira. Rita Vazata de Bortoli, da coligação Unidos por Mariópolis, formada pelos partidos PDT e PSD, falou nesta quarta-feira. Os dois candidatos que disputam a prefeitura em Mariópolis foram questionados durante uma hora sobre suas propostas pelos jornalistas Thiago Tessaro, Edson Onizer e Karine Martins. A ordem das falas foi decidida em sorteio com as assessorias. Ao final, eles avaliaram a importância do espaço para chegar até seus eleitores. É um espaço muito importante, a gente vem falar com a população, vem falar com o eleitor, principalmente a nossa cidade. A gente sabe a abertura que a TV Sudoeste tem, a Rádio Selinalta tem, e a gente fica feliz quando tem essa oportunidade de falar do nosso município. O município é um município pequeno, mas um município bem organizado, todo mundo fala muito bem do nosso município. Nos possibilita ter um acesso maior aos nossos eleitores. Nós já estamos fazendo visita nas casas, reuniões nas comunidades, temos as nossas mídias sociais, onde tem todo o nosso plano de governo sendo apresentado. Mas essa entrevista, esse debate, essa conversa, nos amplia muito mais o acesso ao nosso eleitor. E é muito importante e agradecemos muito essa oportunidade e essa possibilidade.